A minha essência de baunilha acabou, então hoje vamos fazer mais essência de baunilha. Vamos precisar só de 2 ingredientes. 6 vagens de baunilha e 400 mil litros de vodka simples, em que o mais difícil é não beber o resto. Vamos agora cortar as nossas vagens de baunilhas, todas ao meio, expondo as suas sementes, e colocá-las dentro de um frasco de vidro com tampa, adicionando a nossa vodka. Fazemos assim uma essência de baunilha simples e sem aditivos, e que mais tarde dá para utilizar as vagens. Então e foi assim que ficou a nossa essência de baunilha. Agora vamos guardar a essência de 2 a 6 meses, para ficar com uma cor dourada. Espero que gostem.